BMW X5 30D, letra D de diesel, sim, nós aqui na Vaguard também fazemos programações de motores a diesel, apesar que elas são menos frequentes, mas vamos falar um pouquinho dos resultados dessa programação aqui na X5 30D e vamos também falar da família N57, que é a família desses motores a diesel 6 cilindros, que ela é muito peculiar, aqui no modelo de entrada ainda. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, considere agora se inscrever e já ativa as notificações e nunca esqueça da curtida, porque ela ajuda muito com o crescimento do canal da Vanguarde. Vem com a gente! Eu aposto que poucos ouviram falar na sigla do motor N57, é uma sigla de uma linha de motores da BMW exclusivamente diesel, e como diesel não é algo comum para carros de passeio e SUV aqui no Brasil, poucos conhecem ou são familiarizados com essa família, mas ele é muito interessante, primeiro começando com o básico, só motor a diesel, motor 6 canecos, 6 cilindros em linha, é um BMW, não existe V6 em BMW, apesar de que a gente escuta frequentemente isso lá na oficina, motor 3 litros, bloco de alumínio, virabrequim forjado, tudo o que se espera de um motor a diesel, motor robusto e simples, mas não, a BMW teve que complicar um pouquinho, podia ser só uma questão aqui do sistema de common rail e geometria de câmera para deixar o motor bem eficiente, uma boa turbina, mas não, a BMW quis complicar essa família e delas nascem coisas bem únicas aí no mercado, de algumas que vieram para o Brasil. Primeiro, eu estou no modelo de entrada aqui, dessa família, que é o 30D, é um motor que declarados pela BMW, produz 258 cavalos, com uma turbina só. Depois eu tenho o N57T, que equipa os modelos 40D, são modelos, se não me engano, não vieram para o Brasil, mas o que a BMW fez é aumentar a pressão do sistema de injeção e adiciona uma nova turbina. Então, você tem duas turbinas, é um motor biturbo, ainda seis cilindros, três litros, mas é um modelo biturbo, duas turbinas, uma turbina menor para pegar o motor quando ele está em baixas rotações e uma turbina média para quando você realmente está utilizando o motor em sua plena carga. Mas não para por aí, porque nós temos também o motor N57S, dos modelos M50D, então a X5 M50D dessa geração, ok? Esses motores possuem três turbinas, então continua ainda sendo um motor seis cilindros em linha, três litros, mas os caras do sistema de pressurização, de admissão e exaustão instalaram três turbinas. O motor produz nessa configuração 380 cavalos. Bastante complexidade, mas um motor muito capaz aí no 50D, mas todos, sem exceção, são passíveis aí de programação, né? Na verdade, toda essa indústria de programação, de remap de centrais, ela começou na linha diesel quando começaram a sair os sistemas de common rail e ali a gente tinha a possibilidade de fazer o remap da central, trabalhar com o início ou momento de injeção e duração de injeção, que é basicamente o que controla a força e a aceleração do motor a diesel e também o sistema de pressurização de turbina. A gente mandava a turbina produzir mais pressão e com essas duas modificações, lá nos anos 90, indo para 2000, nessa virada com sistemas de common rail, a indústria de remaps começou a surgir. Até hoje é a mesma coisa. Lógico que existem algumas complexidades extras aqui nos motores, se comparados a essa época, mas o princípio ainda é o mesmo. Aqui a gente está no modelo 30i e nós fizemos um kit de estágio 1 nesse carro. A gente fez a instalação de um filtro in box e da reprogramação da central e os resultados são bem relevantes. Então vamos falar deles agora. Então a BMW declara que a X5 30D, na carroceria F15, na geração F15, produz 258 cv de motor e 56 kgf de torque. Nós medimos esse carro no nosso dinamômetro com diesel S10, 210 cv de rodas e 52 kgf de torque no dinamômetro 4x4. Depois a gente instala a nossa reprogramação aqui na central do carro, retrabalhando a parte de injeção de diesel e aumentando a pressão de turbina e a gente chega aos resultados de 258 cv de roda e 60 kgf de torque. É um motor a diesel, a gente está estimando por volta de 300 a 310 cv no motor, mas a grande questão é que, olha, temos um RS6 branco aqui, maravilhoso, hein? Mas a grande questão é que o motor a diesel está para produzir torque. Essa é a grande vantagem dele, trabalhar em baixas rotações e ter uma boa autonomia. E a gente teve aí um incremento de 8 a 10 kgf de torque nas faixas de rotação de 1.800 a 4.000 rotações. Então acaba sendo uma reserva de torque maior aí nessas faixas. Mesmo depois dessa reprogramação, o motor ainda não perde a sua característica. Ele continua ainda sendo um motor a diesel, 6 cilindros e linha. Ainda continua com bastante autonomia. Eu estou aqui a 3 quartos de tanque. Ele ainda me indica 670 km de autonomia nesse circuito que eu estou fazendo agora. Ainda é bastante. Lembrando que um tanque inteiro de diesel S10 aqui custa por volta de R$260. Então é algo sempre peculiar dos motores a diesel ou motores a gasóleo, que nem falam aí os nossos inscritos de Portugal. Eu sei que tem bastante gente de Portugal que acompanha aqui o canal. E eu sei também que esses motores são muito mais comuns. E a gente deve muito, a indústria hoje de reprogramação, ela deve muito à tecnologia que nasceu aqui no sistema de Common Rail e foi muito explorada aí na Europa. E a gente também sabe que os motores a diesel aí apresentam-se em muito maior volume aí na Europa. Vende muito mais carro diesel. Não gira muito. Isso por causa do tempo de queima do combustível. O diesel é um combustível que tem uma queima muito lenta. Então a gente tem pouca janela para explorar essa queima na parte que o pistão está comprimindo lá a mistura. Mas o carro ainda é muito econômico e agora tem uma reserva de força bem maior. Enfim, senhores, vídeo curto. A gente teve pouco tempo para trabalhar aqui nesse carro e ainda ter a chance de gravar o vídeo. Mas a gente não poderia deixar passar a oportunidade de gravar e expandir um pouco do nosso portfólio, do nosso trabalho de reprogramação aqui nos motores a diesel também. Lembrando também que toda a linha N57 que eu falei, as linhas 30Ds, a linha M50D e agora a nova geração, a B57, que também tem as suas famílias e motor agora até com 4 turbos. O B57 agora não tem 3, tem 4 turbos na versão M50D. Todos esses motores também a gente pode fazer o que a gente fez aqui. Aumentar potência sem perder rendimento, ok? Sem perder eficiência. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avantgarde. E como opcional, só no modo esporte, na programação desse carro, nós adicionamos os pipocos ou os estralos no escapamento. Só que não. É diesel. Não tem estralo. Não tem nada a ver. Não funciona desse jeito. Não tem ignição e mistura separados. É tudo uma coisa só. Então esquece. Não tem pipoco em diesel. Vai puxar bem o negócio.